Não diga ninguém Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha Te faz lembrar uma coroa de rainha Diz-me ainda que nunca viste Um sorriso igual ao meu, só ao meu Quero ouvir tanta coisa que só Podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais certo Inspira-te Perde a vergonha Diz-me que queres Casar comigo e então Deixa-te de coisas Perde essa mania De fingir que nada sente De fingir que nada sente Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais sério Marco-íris, lua cheia, paz Riso de bebê Não diga a ninguém Mas por cima a vida é toda, toda Toda, toda, toda E aqui também é a tua vida Entra por baixo da pele Acenda a luz no meu peito Embala-me o coração Encontra-me a sensação Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais sério Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas no teatro Diz-me coisas bonitas 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 Obrigado.